Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Quase um ano depois do massacre no Compas, o Ministério Público do Amazonas vai denunciar a justiça a mais de 200 pessoas. E hoje autoridades discutiram a construção de um presídio federal para receber presos perigosos de todo o país aqui no estado. Ao todo, 213 pessoas vão ser denunciadas pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e sem chance de defesa das vítimas. Podemos identificar cada participação de cada um em algum momento do crime. E assim podemos dizer que todos eles contribuíram de forma decisiva para todo o evento criminoso do Compas. Está na lista de denunciados três chefes de uma facção criminosa do Amazonas e a mulher de Zé Roberto, que teria trazido de um presídio federal a carta com a ordem para o massacre. Tem que haver a discriminação da conduta de todos os membros, a participação efetiva, não pode ser uma denúncia genérica. E com certeza será um dos maiores julgamentos do Brasil, porque nós teremos mais de 200 réus envolvidos, cujas penas vão ultrapassar aí, com certeza, diversas centenas de anos. Os denunciados também vão responder por tentativa de homicídio qualificado, tortura, organização criminosa e crime de vilipêndio. Porque os assassinatos dentro do Compas foram marcados por crueldade, com dezenas de corpos mutilados. Agora a denúncia é levada à justiça. A somatória das penas aplicadas a cada um dos réus passa de 2 mil anos. A denúncia foi feita no mesmo dia em que autoridades se reuniram para discutir a construção de um presídio federal aqui no Estado. O Ministério Público é contra. Nós já temos problemas demais com a facção local, com os detentos que estão cumprindo pena nos presídios estaduais. Se construirmos um presídio federal, teremos não só os mais perigosos do Amazonas cumprindo pena lá dentro, como também todos do Brasil. O mais grave ainda é que o Amazonas, pela proximidade com a tríplice fronteira, fará com que essa comunicação entre os xerifes das organizações criminosas, os chefes dessas organizações, tenha uma comunicação melhor com os países produtores de coca e de maconha. Absurdo. Somos radicalmente contra. Uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa. A ideia de construir um presídio federal em Iranduba foi do governo federal. Presídio receberia chefe de facções criminosas de outros estados, como o Fernandinho Beira Mar. Deputados tentam o apoio da bancada federal para convencer o governo a cancelar o projeto no Amazonas. Na madrugada de hoje, um homem foi morto a pauladas depois de ter sido tirado à força da casa dele, no Japiim, zona sul da capital. O crime foi no Beco da Paz, na área do Japiim. Moradores fizeram um vídeo do corpo da vítima identificada como Leandro de Souza Pereira. Segundo a polícia, ele foi arrancado de dentro da casa dele e caiu ali na beira da rua, onde ainda foi deixado aqui os pedaços de madeira. Pelo menos quatro pessoas invadiram a residência da vítima. Leandro, que era homossexual, tinha conflito com os moradores da área. É de poucos amigos. É, poucos amigos. Eu não tenho muita coisa para falar de bem não, só que ele era noceco. Ele era noceco, não respeitava ninguém. O local onde Leandro morava era motivo de uma briga judicial entre a vítima e o irmão depois da morte dos pais deles. Moradores contaram ainda que Leandro tinha voltado a morar na casa há cerca de cinco meses. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga a morte, mas ainda não tem pistas sobre os assassinos nem a motivação para o crime. A crise no transporte coletivo de Manaus deve se agravar se o décimo terceiro dos rodoviários não for pago até 15 de dezembro. Enquanto isso, não se define os passageiros encaram ônibus sem condições de tráfego e são vítimas da violência nos coletivos. É melhor esperar sentado, porque a demora é certa. 25 minutos, a gente espera o treino de seis aqui. Na semana, no final de semana é de 30 a 40 minutos. Difícil para ele, pior ainda para quem está grávida. O desconforto é muito grande, ônibus velho, não vale a pena. Aqui no terminal da Constantino Nery, é fácil encontrar reclamações do transporte coletivo. É muito tempo que você espera no ponto de ônibus, sendo que o seu trajeto demora muito menos do que o tempo que você fica esperando o ônibus. As condições precárias dos ônibus põem em xeque direitos dos cidadãos, onde nem mesmo a terceira idade tem vez. Tem dias que a gente vai no conforto, tem dias que não vai. Às vezes tem gente que está sentado, gente jovem, está sentado e não tem palavra de levantar e dizer se sente aqui. É difícil pegar pessoas assim. Durante o reajuste da tarifa para 3,80, Prefeitura e Sinetran fizeram uma promessa, colocar 300 ônibus novos nas ruas. O aumento veio, mas os veículos novos, não. Nós tivemos uma substancial queda de passageiros esse ano, em torno de 15%, o que está dificultando a renovação da frota pela dificuldade de obtenção de crédito. Ônibus velhos com panes mecânicas, todo dia tem um no prego. As irregularidades vão além. Muitos estão com documentos vencidos. Neste mês, o Detran apreendeu 36. O Sinetran colocou culpa no governo, que teria prometido isenção de IPVA de 2016, que não foi dada no valor total, que seria de 6 milhões de reais. Os problemas continuam sem solução. Na verdade, eles só aumentam e ficam piores. Outro problema recorrente é a falta de segurança. Esse ônibus da linha 113 acabou de ser assaltado. Chegou aqui, as pessoas estão assustadas, que estão aqui dentro, passageiros. Segundo informações, eles foram assaltados ali no Bariri, que é próximo aqui da avenida Constantino Nery. Olha só a situação. Cobradora, como é que foi que os bandidos entraram aqui? Entraram pela porta da frente, ficaram como passageiros. Aí, quando chegou antes do viaduto aqui da Boulevard, anunciaram o assalto. Funcionários saturados de tanta violência. Como pedir calma para quem há poucos minutos estava com uma arma apontada para a cabeça? Ele estava sentado bem à minha frente, que eu estava sentado nessa cadeira aí próximo. E ele estava mexendo lá no celular dele e, de repente, levantou daí já com a arma na mão e dizendo que era assalto. Aí saiu pegando o celular. Ela perdeu o celular e ganhou um trauma difícil de superar. O sindicato pede apoio ao governo e faz um apelo à justiça. Está difícil de prender. E quando prende, a justiça vai e solta. Então, a gente pede que a boa vontade da justiça também não solte os bandidos que vão assaltar o ônibus. Em meio a tantos problemas, dá para dizer. Rodoviários e passageiros estão na mesma situação. Esta linha é 125. O ônibus faz o trajeto UFAM centro da cidade. A maioria dos passageiros é de estudantes. Em muitas viagens, eles encaram um velho problema do transporte coletivo daqui de Manaus. A superlotação. Ir sentado, só para quem tem sorte. Difícil subir aqui e ir sentado. Sim. A maioria das vezes vai em pé. A insatisfação chega ao volante. Veja este motorista. Depois de cinco anos, essa é a primeira vez que o 13º salário dele talvez deixe de ser pago em duas parcelas, como prevê a lei. Aí agora eles estão alegando que não tem dinheiro para pagar e é complicado, porque a gente fica nesse passo, né? Às vezes a gente está programando alguma coisa com isso e acaba ficando aquele navio, né? Nos bastidores, Sinetran e Sindicato dos rodoviários travam uma queda de braços. Houve uma queda de arrecadação, nós temos problemas de produtividade no sistema viário e há também a crise econômica nacional, que reduziu o número de empregos. Os trabalhadores não aceitam, já trabalhamos o ano inteiro, queremos que a lei seja cumprida. Hoje, as duas partes se reuniram em busca de acordo. Foi no Ministério Público do Trabalho que intermediou a conversa. A solução temporária veio da Prefeitura por meio da Secretaria de Finanças do município. O 13º deve custar quase 15 milhões de reais para pagar os 9 mil rodoviários. São consideradas duas fontes de renda. Uma referente ao subsídio que depende da aprovação de um projeto de lei que será enviado para a Câmara em caráter de urgência e outra referente à gratuidade do transporte coletivo das eleições de 2012 para cá. Esse pagamento só depende do aval do prefeito. Se correr como esperado, o dinheiro deve sair. Caso contrário, aí mais uma vez a população vai sofrer as consequências. A proposta de acordo é no sentido de que esse pagamento do 13º seja feito até o dia 15 de dezembro e uma única parcela, ou seja, o valor integral, uma única parcela até o dia 15 de dezembro com esses recursos que a Prefeitura entende que poderia colocar à disposição, não das empresas, porque a ideia é de pagar diretamente os trabalhadores. A greve é o último caso, é a última ação que o sindicato tomará caso os trabalhadores não recebam aquilo que é seu. A Black Friday também chegou nas vendas dos ingressos para a Superliga Masculina de Vôlei aqui em Manaus. O jogo vai ser dia 2 de dezembro e muita gente já aproveitou a promoção que vai até amanhã. No ponto de vendas da Arena Amadeu Teixeira, a movimentação ainda é fraca, mas hoje quem foi comprar dois ingressos para o jogo ganhou um grátis. É isso mesmo, Dona Marta já sabe quem vai levar. Eu, a minha filha e o neto. Isso. Por que vocês resolveram assistir o jogo? Porque a gente não perde nenhum, nem na televisão e nem aqui. Mas ela não foi a única. Plínio também foi comprar e vai assistir pela primeira vez a uma partida de vôlei. É um esporte que é muito conhecido, mas em relação ao futebol ainda não tem essa dimensão, né? E ainda mais aqui na região norte. Então é importante mesmo. O jogo vai ser vôlei Renata de Campinas contra o poderoso Sada Cruzeiro de Minas Gerais. Pinta campeão da competição e tricampeão mundial. A partida é pela nona rodada da Superliga de vôleibol masculino. E a expectativa é que 4 mil pessoas assistam ao confronto. É uma expectativa muito legal de um jogo fantástico, né? O Sada Cruzeiro vem invicto ainda na Superliga e o vôlei Renata vem ganhando o seu espaço para ficar entre os quatro primeiros da competição. E a promoção da Black Friday para quem comprar dois ingressos termina amanhã. A gente está oferecendo ao espectador que quer assistir vôleibol, que gosta de vôleibol, essa promoção. Até amanhã, meio-dia, aqui na bilheteria, exclusivamente na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, você compra dois ingressos por preço de R$ 45,00 com um quilo de alimento para a população em geral, né? E ganha o terceiro ingresso. Os pratos mais exóticos e saborosos da culinária amazônica começaram a ser expostos hoje, na Feira de Gastronomia da Amazônia, em Manaus. O evento vai até domingo com a presença de chefes renomados no Centro de Convenções Vasco Vasques. O evento é para divulgar a gastronomia amazônica. Tem o pescado, tem a mandioca, tem as frutas. Então, a gente no Brasil tem que começar a ser mais humilde em relação ao que a natureza nos oferece. Tem um poeta francês, que eu gosto muito, que fala que a natureza está lá, que te ama e te espera. Lamartine, né? Ele abre os braços para ela. A gente tem essa natureza riquíssima. A gente tem que fazer essa redescoberta do que é o Brasil. Além dos pratos feitos com ingredientes da culinária regional, gastrônomos renomados do Peru, Espanha e aqui do Brasil também vão ministrar palestras e trocar experiências nos três dias de feira. Qual é a ideia da Figa? Por que trazer esses chefes se interagindo com os chefes locais? É levar essa cultura e colocar o Amazonas no roteiro do turismo gastronômico internacional. Para que a gente possa passar a receber mais turistas em função da cultura gastronômica que é fantástica da Amazônia. A feira tem ainda comidas típicas dos municípios do interior do estado. Exposições de produtos, tudo para impulsionar a economia. 70% do que um turista gasta no destino que ele vai é relacionado à gastronomia. Hoje a indústria gastronômica do estado do Amazonas tem quase mais de 100 mil empregados de todas as cidades, de todos os municípios aqui do Amazonas. Então a gastronomia é fortíssima. A feira gastronômica foi aberta ao público às duas da tarde de hoje e vai até domingo, no centro de convenções Vasco-Vasques, ao lado da Arena da Amazônia. A entrada é gratuita. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.